Salve pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Keferson. Hoje eu trago pra vocês mais uma novidade no canal. Mas antes de falar novidade, eu peço pra você se inscrever no canal aí. Se você não for inscrito, deixar o like se for possível também e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Hoje a novidade no canal aí é o jogo Destiny 2. Ele tá gratuito na Steam. Você pode baixar ele aí. Ele vai ficar no seu Steam e você vai poder jogar esse jogo gratuito. Beleza pessoal? Basta somente vocês logarem na sua conta no Steam. Clicar em jogar que ele automaticamente vai ser alocado no seu HD e você vai começar a baixar ele. Beleza pessoal? Então é um jogaço. Vale a pena vocês baixarem ele aí. Tem um gráfico muito bonito. Eles são 88GB de curação. Tem um modo online nele. Muito top pessoal. Vale a pena aí. É um jogo novo aí. Foi lançado ano passado, 19 de outubro. Dia 1º de outubro, perdão. Então vale a pena aí. É um jogo novo. Gráficos totalmente avançados. Show de bola. Então vale a pena você ter esse jogo aí na sua Steam. E lembrando que é gratuito. Então qualquer coisa que vem gratuito aí, cara, vale a pena testar. E outro jogo aí, recentemente, foi posto aí pra baixar. Se eu não me engano foi hoje. É o Resident Evil Residence Open Beta. É uma beta desse jogo aí. Ele tem um modo online também. Vale a pena você baixar esse jogo também e testar. Dá pra jogar online aí com seus amigos e se divertir matando zumbis. Beleza, pessoal? Então esses dois jogos aí que eu queria deixar pra vocês aí. Uma dica pra você curtir a quarentena e se deliciar com esses games tops aí. Beleza? Então já se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e vai ter mais novidades por aí. Valeu, pessoal. Fui! Tchau, tchau.